Alegria, alegria. Baraulas, Alegria, imagina tu parar pra vir atrás. Ei, ei, ei! Nesses grupinhos aí tem o Laguna que é vegetariano. Aí fiz amizade com um torcedor lá, um baiano. Estava a estudar em Bauru e a prima dele estava jogando no estilo do BNB Fortaleza. A história é só a melhor coisa. Cara, eu boto muito estranho com esses jogadores. Aí vem conversando. Aí começando a falar sobre futebol e coisa. Aí tá, tudo certo. Nossa, mas nunca, nunca, nunca.